Música Olá, tudo bom? Aqui é o Leonardo Arte, sou especialista de TI focado em soluções Microsoft. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre certificações Microsoft. Existe muita dúvida e muitos mitos sobre as certificações. Meu objetivo nesse vídeo será esclarecer estes pontos com você. Muitos dos meus alunos me perguntam, professor, por que me certificar? A resposta é simples. O mercado de trabalho é competitivo, dinâmico e você precisa se manter atualizado. E para sobreviver neste mercado, você precisa estar preparado e qualificado. Nunca esqueça, as empresas buscam especialistas focados em soluções. Outro motivo é o reconhecimento pessoal e profissional. Ou seja, você conquistou um objetivo. Por que me certificar em produtos e tecnologias Microsoft? Bom, muitas empresas de consultoria de TI são parceiras da Microsoft. E para manter essa parceria, elas precisam ter profissionais certificados em seus quadros de funcionários. Vamos pensar, logicamente, se você possui uma certificação, aumenta muito a chance de você ser contratado por essas empresas. Outro detalhe, as certificações da Microsoft são reconhecidas mundialmente. Você se torna um consultor de TI Microsoft em qualquer lugar do mundo. As certificações servem como uma métrica que permite mensurar a quantidade e qualidade de conhecimentos e habilidades específicas que um profissional possui. Eu gosto de dizer que a certificação ajuda a separar o joio do trigo. Como o mercado de TI enxerga as certificações da Microsoft? Bom, preciso deixar claro que só a certificação por si só não é garantia de um bom emprego ou de um alto salário. Na prática, a certificação vai servir como diferencial. As empresas que gostam, que prezam por profissionais diferenciados, com certeza irão pagar um salário adequado com a certificação. Eu, Leonardo, por exemplo, tive nos últimos 5 anos 4 aumentos de salários por causa da certificação, alinhados ao meu comprometimento profissional e minha perseverança. Meu emprego atual foi graças à certificação da Microsoft, claro, graças aos meus excelentes resultados anteriores. Então você me disse, gostei da ideia. Então, por onde começar nas certificações? As certificações da Microsoft, elas são divididas em 5 categorias. Servidores, desktop, aplicações, banco de dados e desenvolvimento. O primeiro prazo que você precisa dar é definir por qual categoria você vai começar. Exemplo, escolha a categoria desktop. Um ótimo produto seria Windows 7 ou Windows 8. Entendeu? Pronto, você escolheu a categoria, o produto e agora? Tente comprar algum livro de certificação deste produto. A Microsoft sempre lança um livro oficial sobre o produto. Se puder, faça um curso oficial. Não é obrigatório. Eu, particularmente, nunca fiz nenhum curso oficial, mas sempre estudei por conta própria. Já fiz mais de 15 provas e nunca fui reprovado. Claro, isso se chama dedicação e foco. Outra coisa muito importante é, faça muitos laboratórios, aprenda a instalar o produto, instale no mínimo 15 vezes. Aprenda como configurar os principais serviços até você conseguir fazer tudo de olho fechado. Depois, faça algum simulado. Existem vários. Eu uso simulados da empresa Transcender. Acesse o site www.transcender.com Compre o simulado, faça várias vezes até a sua pontuação ficar acima de 80%. Depois disso tudo, chega a hora mais importante. Agende o seu exame e faça a prova. Espero que você tenha entendido um pouco e aguarde que em breve vou postar vários vídeos sobre esse tema. Não se esqueça de cadastrar no meu site e se inscreva aqui no canal para receber todas as nossas novidades. Um grande abraço e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri